Senhor Presidente, muito obrigado. Quero cumprimentar todos que nos acompanham agora, TV Senado, Rádio Senado, aqueles que nos acompanham pela internet. E após as eleições do dia 7 de outubro, eu retorno à tribuna no dia de hoje. Na verdade, nas semanas do segundo turno, não tive a oportunidade de ocupar a tribuna, dado também ao trabalho no segundo turno, aonde eu quero aqui já cumprimentar o nosso governador eleito no Estado do Rio de Janeiro, o governador ex-juiz federal Wilson Witzel, com quem, ao longo de três anos, eu vinha conversando. Na verdade, eu até citei isso no discurso da vitória, lá na festa da vitória do governador, eu citei, no momento da minha fala, que em 2015 eu atendi aqui no gabinete em Brasília, eu atendi até então o juiz federal, que era presidente da Ajufe no Rio e no Espírito Santo, e nós conversamos sobre uma PEC que permitiria aos membros do magistrado e do Ministério Público disputarem a eleição sem perder o seu cargo. Eu, na época, coloquei ao hoje governador, o Wilson Witzel, a dificuldade que seria aprovar essa PEC, até por questão de tempo, e também pela própria dificuldade política que nós iríamos enfrentar. Mas eu lembro que, de forma muito convicta, muito determinada, o juiz disse, senador, independente da aprovação dessa PEC ou não, eu serei candidato a governador no meu Estado e, se preciso for, estou disposto a abrir mão da minha carreira como juiz para disputar a eleição e serei o governador do Estado. Isso ele disse em 2015, no meu gabinete. A partir daí, nós tivemos outros encontros, outras conversas, chegamos até a conversar sobre a possibilidade dele vir para o PRB, para ser candidato, inclusive, do PRB ao governo do Estado, mas devido a compromissos já firmados pelo partido, nós, até quase o início do processo eleitoral, nós tínhamos um acordo firmado em ter o deputado federal Índio da Costa, do PSD, como candidato e, no caso, o PRB indicando, possivelmente, a vice-governadoria na chapa do Índio da Costa. Bom, aí acabou que o governador foi para o PSC, o partido do presidente, Pastor Everaldo, aqui também mandou um abraço, parabenizo também pela vitória, e mantivemos sempre o contato. Depois, no final do primeiro turno, uma vez que nós estávamos aliançados e com a indicação da vice-governadora, a vereadora Leide, na chapa do Garotinho, mas Garotinho foi impossibilitado pela justiça, impedido pela justiça, de seguir avante na disputa eleitoral, e, no final, então, o PRB, de forma liberada, na sua maioria, apoiou o juiz Wilson Wilson, já no primeiro turno. No segundo turno, o apoio foi formal, total e completo, e eu quero aqui parabenizar os membros do PRB, os deputados, os candidatos a deputados, os vereadores, a militância, os presidentes dos diretórios municipais, porque o apoio foi realmente um apoio formal e total à candidatura do juiz Wilson Wittes, que foi eleito governador do nosso Estado. Eu disse que eu estou muito animado, muito motivado, quero contribuir com o nosso governador, naquilo que for possível, para que o nosso Estado venha alcançar dias melhores, o presidente, o senador Ataídes, porque, como eu disse lá no discurso, o Rio, não só o Rio, mas todo o Brasil, merece realmente dias melhores. Mas, falando em especial do meu Estado, Rio de Janeiro, tão sofrido, a população tão sofrida por causa dessa crise, por causa de tantos problemas, então o Rio de Janeiro merece sim dias melhores, e eu me coloco aqui, assim como eu fiz como senador, ao longo desses oito anos aqui, dos quais cinco anos eu ocupei o mandato, eu honrei o Estado do Rio de Janeiro, eu defendi o Estado do Rio de Janeiro, disputei as eleições para o Senado, não conseguimos a reeleição, mas agradeço aqui aos mais de meio milhão de votos que obtive no Rio de Janeiro, votos de confiança, votos que foram alcançados em reconhecimento ao trabalho aqui no Senado Federal. E eu continuo à disposição do nosso Estado para contribuir, já me coloquei à disposição do nosso governador, o Wilson Witzel, para que possa colaborar naquilo que eu puder, juntamente com o PRB. Então já me coloquei à disposição do governador, e aproveito também, já agradecendo os votos que eu tive para o Senado, aproveito para cumprimentar os dois novos senadores do Rio de Janeiro, que estarão aqui a partir de 2019, o senador Flávio Bolsonaro, filho do nosso presidente, Jair Bolsonaro, e também o senador Aronde de Oliveira, que também se elegeu junto com o Flávio Bolsonaro. Parabéns aos senadores eleitos e parabéns ao nosso presidente Bolsonaro, nosso presidente Jair Bolsonaro, com essa vitória. E, como eu disse até na minha mensagem como presidente do partido, mensagem que nós anunciamos toda semana, eu disse que agora acabou a hora do discurso eleitoral. Agora nós temos que ir para a realidade. E, seja como um mito, seja como um herói, seja aclamado ou esperado por toda a nação, mas a verdade é que o nosso presidente agora vai ter que enfrentar a realidade. A realidade da gestão, a realidade de mudanças, mudanças a começar pela reforma da Previdência, que não somente é importante, mas necessária para o nosso país. Então, são assuntos que nós temos que aprofundar o debate, mas eu desejo, sim, toda sorte, todo sucesso para o nosso presidente Jair Bolsonaro, que, inclusive, é meu amigo, é lá da bancada do Rio de Janeiro, viajamos tantas vezes juntos, já participamos de projetos, aprovamos projetos juntos aqui no Congresso, aqui no Senado, como na Câmara também. Então, um abraço, parabéns ao nosso presidente Jair Bolsonaro, parabéns a todos, e queremos sim, e queremos dias melhores para o nosso Brasil e dias melhores para o nosso querido e amado Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.